Mais uma do W né, liga turaco, dá o jeito Pás mina que não machuca, que são mais sagaz Eu vou mandar pra ela devagar, tá? Eu vou mandar pra ela devagar, tá? Devagar, tá? Devagar, tá? Ai, 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 ai Tenta devagar pra tu não machucar o papai Ai, 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 ai Tenta devagar pra tu não machucar o papai Ai, 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 ai Tenta devagar pra tu não machucar o papai Aqui tá bom já pra gravar? Mais perto Oi, pode gravar? Vem de costa, vem de frente e passa a buceta em mim Vem de coxa, vem de frente e passa a buceta em mim As mina que não machuca, que são mais sagaz Eu vou mandar pra ela devagar, tá? Ai, 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 ai Cê tá devagar pra tu não machucar o papai Ai, 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 cê tá devagar pra tu não machucar o papai Ai, 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 ai Tenta devagar pra tu não machucar o papai Aqui tá bom já pra gravar? Mais perto Oi, pode gravar? Vem de coxa, vem de frente e passa a buceta em mim Vem de coxa, vem de frente e passa a buceta em mim Vem de coxa, vem de frente e passa a buceta em mim Oi, 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 oi Oi, oi, oi